Item 5, processo 48.5151.82.2014.12. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, em face de resolução homologatória 1871 de 2015, que homologou o resultado do reajuste tartarinal de 2015 da recorrente. Diretor-relator, doutor Reif Barros. Em 7 de abril de 2015, a ANEL aprovou o resultado do reajuste tartarinal de 2015 da CPFL Paulista, objeto da resolução homologatória 1871 de 2015, publicada em 8 de abril de 2015. Em 17 de abril de 2015, tempestivamente, a concessionária apresentou pedido de reconsideração contra a resolução que homologou o resultado do citado reajuste. O processo foi distribuído em 27 de abril de 2015, conforme solicitado por minha assessoria, a Suprema de Gestão Tarifária se manifestou sobre o teor do pedido de reconsideração, o que foi atendido mediante a nota técnica 19 de 2016, é o relatório. Procuradoria. A questão aqui é basicamente, são dois pontos no recurso, não tem um parecer da Procuradoria, mas um é questão de cálculo e outro sobre questão que já foi apreciada pela Diretoria. Então, sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade da decisão que veio a ser proferida pela Diretoria. A tabela 1 resume os pleitos da CPFL Paulista. O primeiro é um subsítio tarifário posteado pela CDE, e o segundo é a atualização monetária dos aportes da CDE. O primeiro dos pleitos se refere ao ajuste do valor do subsídio concedido aos consumidores da classe rural B2 e da subclasse rural B2 com atividade de irrigação e aquicultura. A CPFL Paulista, ao avaliar o cálculo do subsídio feito pela ANEL, constatou que na apuração do subsídio de março de 2015 da classe rural B2 convencional e da subclasse rural B2 convencional com atividade de irrigação e aquicultura, foi utilizada uma tarifa de energia branca e no posto tarifário de ponta, no lugar da tarifa de energia convencional. Esse procedimento majorou a receita real faturada pela empresa e reduziu a diferença entre as tarifas B1 e B2 faturadas. Por consequência, houve redução do subsídio apurado. Conforme a análise da SGT, o cálculo do subsídio da classe rural B2 é baseado exatamente na diferença de receita produzida pela diferença das tarifas convencionais do B1 e do B2 e, de fato, ocorreu uma vinculação errada no mercado rural B2, que produziu um cálculo de receita faturada com a tarifa de energia branca no posto tarifário de ponta, majorando a receita que é realmente faturada pela distribuidora. Portanto, o pedido apresentado pela distribuidora procede e tem como resultado uma diferença anual positiva de R$ 4,9 milhões. A base de abril de 2015, que deve ser atualizado pela avaliação do IGPM e adicionado ao valor de ajuste a ser apurado e homologado no processo tarifário de 2016 da concessionária, que deverá ser coberto com recurso da CDE mediante repasse mensagem realizada pela Eletrobras no próximo pedido tarifário. E com relação ao segundo pleito, referente à norma de atualização monetária dos apostos da CDE, referente aos subsídios tarifários, a concessionária solicita que os montantes definidos para repasse mensal do recurso da CDE para a CPFL paulista e não repassado pela Eletrobras, nas datas previstas, não sejam atualizados monitoriamente no cálculo do ajuste feito pela ANEL e que, em relação aos repasses atrasados, essa atualização monetária no ajuste seja feita a partir da liberação do recurso da repasse visam ao custeio do desconto tarifário retirado da estrutura tarifária em conformidade com o estabelecido no artigo 3º do Decreto 7.891 de 2013. No âmbito do reajuste tarifário de 2015 da CPFL paulista, o denominado ajuste relativo ao período anterior, neste caso, abril de 2014 a março de 2015, foi apurado mês a mês pela diferença entre o desconto efetivamente concedido pela concessionária e o valor da previsão do repasse a ser realizado pela Eletrobras, sendo que a diferença mensal atualizada pela variação do GPM até o mês do reajuste barra revisão tarifária, esse procedimento foi observado em todos os processos tarifários desde a revisão tarifária extraordinária de 2013, quando se deu a retirada dos subsídios da estrutura tarifária e tais descontos passaram a ser cobertos com o recurso da CDR. Contextualizando, o assunto em questão foi objeto de contribuições no âmbito da audiência pública 03 de 2015, referente à diferença das cotas anuais da CDR para 2015, cujo resultado foi homologado por meio da resolução homologatória a 1857 de 2015, em 27 de fevereiro de 2015. Na ocasião, foram avaliadas contribuições relativas ao fluxo financeiro da CDR, em razão do descasamento do fluxo de caixa do fundo, foram apresentadas por algumas distribuidoras propostas, como, por exemplo, em conto de contas entre o pagamento das cotas para distribuidoras e os créditos a receber das contas relativo ao repasse atrasado. Essa proposta não foi acatada, tendo em vista a competência para definição de prioridades de destinação de recursos pertencer ao Ministério da Energia. No entanto, foram acatadas parcialmente contribuições para a correção de repasse da CDR, efetuados em atraso pela TROBRAS, por insuficiência de recursos na conta na data de vencimento. Foi entendido pela NEO que, pela ausência de previsão legal entre os rollos e despesas, a ser encoberta pela CDR, corroborada pela falta de regulamentação adicional pelo Executivo, após a edição da Emílio, da Emílio Providor nº 579, e sobre ser deputada depois pela Lei nº 12.783, não era cabível a aplicação de remuneração, no caso juros e mora, para repasse atrasado, porém, entendeu, se possível, a correção monetária dos valores pagos em atraso com base no IPCA. No entanto, face à ausência de regramento anterior, e tendo em vista a repercussão como custo setorial, foi decidido pela NEO que a correção monetária seria devida apenas a partir da competência de março de 2015, inclusive para o saldo acumulado de competências anteriores, conforme detalhado na nota técnica 333, de 2015, de 26 de fevereiro de 2015, no seu artigo 7º da Resolução nº 1857. Assim, o ponto central desse segundo pleito recursal da CPFL paulista está no fato de que, pela regra estabelecida, repassos realizados em atraso pela Eletrobras antes do reajuste, não tiveram qualquer atualização monetária, mesmo as parcelas ainda não pagas, que formavam o saldo acumulado até março de 2015, só tiveram atualização a partir daquele mês. E, na visão da concessionária, essa situação é incompatível com a premissa de que deveria haver neutralidade no custeio dos descontos tarifários. Entretanto, devido à definição de regra de atualização monetária a ser específica e externa ao cálculo e reajuste realizado no âmbito dos procedimentos tarifários, a SGT não concorda com o pedido da CPFL. Isso porque não se confunde o tratamento conferido aos atrasos de repassos do recurso da CDF, somente a partir de março de 2015, com o procedimento que integra os processos tarifários. Por envolver um tratamento regulatório não contábil financeiro, no cálculo tarifário, a SGT utiliza as premissas de que os descontos foram realmente concedidos pelas concessionárias e que repassos foram realizados pela Eletrobras nas datas previstas. Isso se destina ao reajuste, ao ajuste de mercado previsto e realizado, utilizado na definição do repasse da CDF e no objetivo a resolver um problema diverso relativo à eventual disponibilidade do recurso na conta. Evidentemente, não é possível negar que a existência de regra de atualização anterior a março de 2015 possa acarretar em prejuízo financeiro das distribuidoras quando os repasses não ocorreram ou ocorreram com atraso. Mas o fato é que essa foi a regra estabelecida na resolução de 1857 referente à definição das cotas anuais da CDF para 2015 e para os anos anteriores desde 2013 não havia qualquer correção dos valores semelhantes. Assim, eventual recurso contra essa regra deveria ter sido apresentada em face da resolução homologatória de 1857 e não em face do resultado do reajustado de fase de 2015 homologado pela resolução de 1871. Cabe destacar que esse procedimento de apuração de subsídio ainda está pendente de regulamentação no âmbito do processo 48.500.3187.2012.53 devendo ser objeto de audiência pública específica no momento em que os agentes poderão apresentar as contribuições que as julgaram pertinentes sob o tratamento de repasse da CDE realizados com atraso pela Eletrobras. O regramento constante do artigo 7 da resolução de 1857 é precário tanto que consta em uma resolução homologatória e não em uma resolução normativa. Portanto, enquanto a matéria não for regulamentada em definitivo, acompanho o entendimento da SGT de que não há base normativa para adoração do procedimento pleiteado pela CPFL paulista, devendo ser mantido o método adotado em todos os demais processos de apuração da subvenção da CDE para cobertura de desconto tarifário. Sendo assim, deve ser indeferido o segundo pleito da empresa integrante do pedido de reconsideração a orainá-las. Diante do exposto que consta no processo 48.500.058.2.2014.2012, voto por conhecer e no mérito da aprovimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela Companhia Paulista e Força de Luz a CPFL Paulista em face da resolução homologatória 1871.2015 no sentido de determinar a inclusão no processo tarifário 2016 da concessionária de diferença anual positiva de R$ 4.980.740,43 referenciada em 2015 que deve ser atualizada pela avaliação do GPM e adicionada ao valor de ajuste coberto com recurso da CDE mediante repasse mensal realizado pelo Etrobras no próximo período tarifário é o voto. Em discussão em votação Voto com o relator Também acompanho o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo que a editoria decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial o pedido de reconstrução interposto pela Companhia Paulista de Força de Luz a CPFL Paulista face da resolução homologatória 1871.2015 no sentido de determinar a inclusão no processo tarifário de 2016 da concessionária da diferença anual positiva de 4.908.000 reais referentes a abril de 2015 que deve ser atualizado pela variação do GPM e adicionada ao valor do ajuste coberto com recurso da CDE mediante repasse mensal realizado pela Eletrobras no próximo período tarifário próximo de 2020 que deve ser E aí